A Câmara de Representantes aprovou o orçamento de 1,1 trilhão de dólares, que permite o funcionamento das agências federais até 30 de setembro de 2016. O Senado tem de confirmar a lei, que posteriormente será sancionada pelo presidente Barack Obama. A lei orçamentária foi aprovada com 316 votos a favor e 113 contra, e consegue solucionar as disputas orçamentárias entre a maioria republicana e a minoria democrata. Os democratas incluíram na lei uma série de medidas para desenvolver as energias renováveis. Em troca, os opositores republicanos conseguiram suspender a proibição de exportar petróleo, introduzida em 1975, depois da crise da commodity.